Terras Selvagens de Eldraine está chegando e hoje eu vou trazer um assunto muito curioso pra quem estava no lançamento, pra quem estava jogando Magic ativamente no lançamento da primeira Eldraine vai ter aqui uma memória afetiva, talvez positiva ou talvez negativa e pra quem não estava jogando ou porque estava afastado do Magic ou porque ainda não tinha começado a jogar Magic na época que foi lançada a primeira Eldraine vai se surpreender com várias curiosidades bem legais que eu vou trazer pra vocês hoje, tá? Isso aqui é uma thread do Twitter ou do X, sabe lá Deus por que o doidão do Elon Musk quis mudar, né? Talvez porque ele seja só um doidão de um jogador chamado Julian MTG foi uma dica de um grande amigo e apoiador do canal, o Luiz Rates que ele veio falar aqui sobre o quanto, né, que a primeira Eldraine muita gente, né, ou todo mundo, né, lembra que Eldraine foi um set com uma tonelada de carta, né, overpower ou seja, cartas muito poderosas, né? Só que ele diz aqui que ele acha que as pessoas estão esquecendo em quão profundo, né, a lista de staples, né? Staples são cartas, aquelas cartas muito boas, né, pra um certo formato e nesse caso ele tá falando que nessa coleção, a primeira Eldraine tivemos cartas muito boas pra diversos formatos, né? Então, essa coleção que foi lançada 4 anos atrás ainda dá o que falar até hoje pelo acontecimento, né? Nós tivemos alguns banimentos na época no T2 que é uma coisa que ninguém nunca quer ver e a gente tem isso como um grande erro, né, da Wizards e também a gente teve até hoje muitas cartas jogando e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Só queria lembrar vocês, se vocês estão curtindo os vídeos no canal curtem vídeo de curiosidade como esse querem continuar vendo mais vídeos sobre Eldraine a próxima coleção de Magic já se inscreve aí no canal, muito em breve essa semana mesmo, né, até o final dessa semana nós teremos o guia completo pro pré-release de Eldraine teremos a análise dos Commanders também e vamos seguir com a análise dos spoilers, tá? dos previews da coleção nova então já se inscreve aí no canal e também, você que deixa pra dar o like no final do vídeo dá o likezão agora, porque você vai se esquecer, beleza? você vai se esquecer que eu tenho certeza então vamos lá, vamos pra esse vídeo aqui ele começa falando sobre, cara, 4 cartas aqui, cara, icônicas, né? pra você que não lembra, ou você que não estava jogando nós tivemos o Oco com uma carta super forte no Standard ela foi banida na época essa carta chegou a bater, sei lá, acho que quase 300 reais ou mais, né? era uma Apple do formato que todos os decks tinham Splash, sei lá, seja pra verde, pra azul, etc e tal pra jogar com esse cara e aí foi uma época um pouco deprimente pra jogar, né? o Standard, ele acabou sendo banido, né? de tão forte, é banido, cara, até hoje é uma carta muito controversa, né? se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que ele é banido em outros formatos também se você manja, deixa aí nos comentários pra galera poder ter essa informação completa, beleza? tivemos Onsopana Time também banida do T2, tá? também outra carta de Eldraine muito forte, né? essa mágica é instantânea que, se for a primeira mágica que você conjurar no jogo você pode jogar ela sem pagar o custo de mana olha isso, cara, uma mágica no T2 de graça que a gente sabe que mágicas que conjuram de graça são muito fortes, né? se você fizer isso, olha 5 cartas do Topso Grimório e você pode revelar uma criatura ou terreno entre elas e colocar na sua mão normalmente isso aqui é uma carta muito forte pra você equipar mãos, talvez, com menos terrenos e garantir o Land Drop, né? e aí nós tivemos o Fighters of Invention carta que joga até hoje tem um deck no Pioneer não sei em outros formatos, tá? não sei se no Legacy ela joga no Commander eu não vejo muito pessoal usando essa carta mas ela jogou muito no T2 e no Pioneer também tem um deck que joga com essa carta eu odiava jogar contra decks dessa carta no Arena era realmente insuportável também ela deixa você conjurar mágicas com custo de mana igual o número de terrenos que você controla ou menor, né? sem pagar o custo de manas só que você só pode jogar duas mágicas por turno e não pode jogar mágicas no turno dos oponentes parece um nerf mas não era, acredite em mim não era e por último o famoso, né? o gatinho, cara que viu muito jogo nos decks de Sacrifice e hoje ainda vê jogo aí em alguns outros formatos também, né? não vê tão jogo quanto ele viu naquela época lá mas era uma carta muito, muito chata principalmente no Arena, né? que você não tem como ter atalho então você tinha que fazer as habilidades dele o tempo todo sacrificando, voltando sacrificando, voltando nossa, era um saco as partidas eram longas e intermináveis então ele começa com esses quatro exemplos de cartas de power level bem alto aí, né? bem alto em que duas delas foram banidas, né? o Oco e o Onsapanatami foram banidos até onde eu lembro o Fares e o Gato não foram banidos do T2 até onde eu me lembro se eu tiver errado me corrijam aí e aí é... ele continua aqui, ó a lista de banidas não couberam no Twitch sozinho então tem três mais aqui olha, se ele tá dizendo isso é porque as quatro foram banidas eu particularmente não lembro da época que o Gato e o Fares foram banidos, tá? eu não lembro eu sei que essas duas aqui foram banidas pouco tempo depois que foram lançadas acho que alguns meses depois foram banidas eu acho que o Fares e o Gato foi banido um pouco depois e aí como ele tá dizendo aqui a gente tem mais três cartas a banida então ao todo sete cartas banidas Lucky Clover uma carta incomum que era um artefato que dizia que toda vez que você conjura uma mágica de aventura sendo um instantâneo feitiço você copia e escolhe novos alvos cara, na época isso era infernal, né? porque tinha muita carta boa a gente vai ver uma delas algumas delas aqui nesse momento muitas cartas boas que tinham aventura aventura foi realmente um design muito bacana que a Wizards trouxe infelizmente eu acho que não vai ser nessa coleção agora que eles vão trazer terrenos com aventura eu não sei o quão roubado isso pode ser mas eu acho que seria uma forma muito boa de se aproveitar terrenos, né? de uma forma melhor no meio do fim do jogo quando você não precisa mais de terreno ficar comprando terreno enfim mas isso aqui deixava alguns decks muito, muito fortes tinha um seu nome esqueço, né? se eu não tô muito doido tinha o Temur Aventuras um deck azul, vermelho e verde de aventuras que era fortíssimo vou mostrar algumas cartas dele aqui daqui a pouco aí tinha Mystic Sanctuary carta que acho que até hoje vê jogo no Pauper eu não sei se ela foi banida no Pauper mas é uma carta muito boa também, né? ela entra em campo de batalha virado a menos se você controle 3 ou mais ilhas então ela pode entrar em pé e quando ela entra você pode colocar uma instantânea ou feitiço no cemitério no topo do seu Grimório e por último, né? Escape to the Wild um feitiço de custo 5 que você exilava 5 cartas do seu Grimório e você podia jogar cartas exiladas dessa forma até o próximo turno seu próximo turno e você poderia jogar um terreno adicional essa carta dava muito card vantage no Temur Adventures então era uma cartinha muito boa então essas aqui foram as 7 cartas, né? 4, 5, 6, 7 cartas banidas aí na época de Eldraine no T2, tá? pra vocês terem uma ideia de quão forte foi essa coleção e agora a gente vai falar de outras cartas que são muito poderosas que viram e vem em jogo até hoje em outros formatos mas antes disso queria lembrar você, né? que se você quiser você pode fazer igual o meu amigo Hatch que foi quem sugeriu essa pauta aqui de vídeo que eu adorei que é dar um pulinho lá no apoia.se barra Diário Plane em Alta e se tornar um apoiador ou uma apoiadora do meu trabalho hoje eu estou vivendo só do meu trabalho com o Diário Plane em Alta do YouTube e também das lives na Twitch então se você curte meu trabalho se você quer ver aí a gente continua trazendo cada vez mais conteúdo legal de Magic e de outros jogos também a gente recentemente começou a fazer conteúdo de One Piece então se você puder e quiser obviamente dá um pulinho no link tá na descrição depois desse vídeo e considere se tornar um apoiador ou apoiadora você vai estar me ajudando muito e você ainda pode receber várias recompensas você vai entrar no nosso grupo exclusivo de apoiadores você pode jogar comigo toda semana um mesão de Commander Vispe ao Table com a galera pode jogar os eventos que em breve vou anunciar um evento bem legal pra vocês também todo mundo que é apoiador joga os eventos de graça e ainda concorre aos prêmios dos eventos beleza? então considere se tornar um apoiador ou apoiadora pra me ajudar no trabalho aí continuar vivendo do meu trabalho beleza? então passando pra frente aqui ó um ciclo de raras né de aventuras raras raras dominou o Standard por centuries né e eles ainda continuam sendo jogadas no Pioneer após a rotação Giant Killer é uma carta que não joga tanto o Pioneer tá mas é uma carta muito boa eu tô vendo ele entrando em alguns decks de humanos o Mono White Humanos recentemente mas não é uma carta que joga tanto né o Brazen Borrow é uma cartinha já bem legal também é uma carta que ele joga muito no Rogues tem o Jimmy Rogues bem forte imagino que se houver um deck de fadas no Pioneer com o lançamento dessa coleção agora é uma carta que vai jogar muito nesse deck de fadas também né fora em outros decks o W Tempo o W Control que ele pode que jogam com mais criaturas né sem ser o Hard Control eu já vi alguns W's meio mid-range meio tempo que jogam com Brazen Borrowers também nós vamos ter aí Bonnie Crusher Giant essa carta absurda que joga muito no Hack dos Mono Head no Gru é uma carta cara absurda absurda tipo eu acho que essa carta é um símbolo de design bem feito de um card pra Wizards né ela é muito boa e não é roubada então muito bom ver essa carta Love Struck Beast é uma carta que joga bastante no RG Monstros né o Gru o Gru grandão tá uma carta que no turno 1 vai botar um humano no turno 3 é um 5-5 por custo 3 absurdamente forte né passando pra frente a gente vai ter aí o o Murderous Rider não vejo jogando tanto mas também é uma cartinha que viu bastante jogo no T2 de vez ou outra você vê ela perdida em alguns decks Mono Black Midrange por exemplo é um lugar que essa carta joga tem seu espaço né e aí ele fala das outras cartas né esse Red Cap Melee é uma instantânea que causa 4 de dano a criatura alvo para Niswalker se uma permanente não vermelha recebeu dano dessa forma você sacrifica um terreno também é uma carta bem forte né foi usada bastante é um custo 4 né ou é um custo 1 que dá 4 de dano então ela é bem forte o Mystical Dispute é outra que joga muito nos decks de controle até hoje também ela custa 2 a menos pra você se você tiver dando alvo uma Masca Azul e aí anula mais Calva a menos que o controlador pague 3 é bem forte também e nós temos o Arconte da Absolução que eu acho que deveria na minha concepção me parece uma carta que poderia ver mais jogo né é um custo 4-3-2 proteção contra o branco e as criaturas não podem atacar você ou pra eles o que você controla a menos que o controlador pague 1 pra cada uma daquelas criaturas então uma carta fortinha é um é meio que uma carta até boa de side contra o humanos mono white humanos atrapalha bastante né mas o humanos hoje em dia tá com tanta remoção também no deck né pós side que enfim nem sei o quanto essa carta ajuda por isso que eu acho que ela não joga tanto né e aí nós vamos falar agora sobre os terrenos tá os 5 castelos ele tá dizendo aqui que era um total bangers e o MBRF talvez era o mais fraco né mas joga no mono head Pioneer e alguns decks do histórico aqui sim cara aqui sim castelo emberete jogou bastante no T2 e veio um espacinho aqui ali mas acho que não é um deck uma carta tão jogada né o castelo o castelo Garenbrigg também jogou muito mas eu também não vejo hoje muito hoje em dia não vejo muito a galera usando esse terreno né nos decks que eu pelo menos jogo contra no Pioneer o Lock Twain é muito bom esse sim cara pra pô jogou muito no T2 joga nos decks de Pioneer é ótimo pra Commander o verde também é bom pra Commander né e o azul cara pra decks de controle sensacional paga 4 da Scry 2 né joga bastante castelo de Vantresa jogou muito no T2 também e aí nós vamos ter né obviamente o castelo branco que ele joga nos decks de humanos bastante hoje na época de Eldraine não jogou tanto ele jogava por incrível que pareça a galera usava muito o castelo de Ardenvale no Index de Controle na época do de Eldraine né no T2 porque você simplesmente segurava o jogo anulava e aí depois ia fazendo os bichinhos às vezes pra darIC safety e segurar o jogo às vezes até pra botar a sua própria ameaça no late game quando o sol não tinha mais nada na mão não podia fazer mais nada né aí a gente vai ter Fabled Passed Carta muito boa, eu não vejo muito pessoal Usando essa carta em outros formatos, tá Mas é uma carta que jogou muito T2 E é uma carta que joga bastante Commander também, eu particularmente vejo Muita gente jogando Commander e Principalmente no Arena, ela é uma carta muito boa Já que não tem Fatland no Arena, não tem muita carta Que faz essa habilidade no Arena, ela é uma carta muito Utilizada nos formatos que ela pode jogar Nós vamos ter aí Essa daqui honestamente, acho que É mais para o conhecimento da galera Ela é Parecida com aquela azul lá, mas jogou Absurdamente menos do que a outra Que se você controla 3 ou mais montanhas Ela entra em pé e você cria O Um anão, um barra 1, tá ligado E aí Essa versão dela verde Também é a mesma coisa, entra em pé Se você controlar 3 3 florestas E quando ela entra em pé, você cria uma Food Token, essas duas honestamente Acho que nem precisavam Entrar aqui nessa lista, porque Eu honestamente não acho que são O famoso Remarkable, sabe Eu acho que ele botou aqui só para ter 4 terrenos Mesmo, sabe E aí vamos falar das criaturas Permanentes, etc e tal Em cada cor aqui Ele vai falar sobre algumas cartas Muito boas, né De cada cor, né Então a gente tem aqui na cor branca A gente tem All That Glitters Que é uma carta que É, não viu muito jogo Na minha opinião Na época de Eldraine Eu não lembro Não tinha deck de encantamento Porém Ela é uma carta que vê Hoje, tipo Vê muito jogo em commander Principalmente decks Voltron, né É, com bastante artefato Bastante É, encantamento É, se eu não me engano Acho que viu Jogo ou vê jogo Num deck também Pioneer de encantamentos Temos o Charming Priest Eu, cara Eu gostei desse cara Desde que ele foi lançado em Eldraine Mas ele não foi muito usado na época Eu acho que a habilidade dele Quando entrar em campo de jogo Poder fazer 3 coisas diferentes É muito forte, né É, só que ele acabou Não vendo muito jogo Eu cheguei a testar ele No deck de humanos Pioneer que eu joguei, né Joguei primeiro no Mono White E depois vendo que Tipo, no Mono White Ele realmente não tem espaço Testei ele um pouco no Bunch Mas hoje também Ele já perdeu bastante espaço Para outras cartas Que são bem mais Relevantes do que ele Mas é uma carta que eu curto Glass Casket Que se eu não me engano Acho que vai tomar reprint Vai ganhar reprint nessa coleção Jogou muito T2 da época Muito Quando entra em campo Você exila a criatura Que custa 3 ou menos Então, cara Ela era uma proteção muito boa Principalmente nos decks de controle E aí Rush Bringer, né Essa carta aqui Ela foi Cara, foi muito criticada Por essa arte esquisitíssima, né A fada aqui Ela é linda Ela é muito bonita e tal Mas esse monte de boquinha Essa, né De beijinho aqui Essa boca esquisita Numa abertura Meio sensual Cara, isso aqui é muito bizarro Mas a carta é muito boa, né 1 barra 2 Wild Life Link Criaturas Que entram no campo de batalha Não desencadeiam habilidades Cara, muito, muito, muito forte, né Passando pra frente Temos aí algumas cartas azuis É Enry Absurda Eu não lembro dela ter jogado T2 Mas é uma carta que Se eu não me engano Eu acho que ela já jogou Algum outro formato Eu não lembro se é Py or Nero Modern Mas eu acho que ela já jogou Algum formato Mas hoje não joga mais Mas é uma carta bem boa Pra Commander, né O Commander Ela é uma carta bem legal Essa aqui Nem se fala, né Fail of Wishes Da Magali Vleneve Maravilhosa É uma carta que jogou Muito no deck De Temur Temur Aventura, né Porque ela buscava Uma coisa de fora do jogo Você pecava a carta Do seu sideboard Pra resolver um monte de problema Era uma carta muito, muito, muito Chata Muito chata Hoje em dia Ela não vê mais tanto Será que com isso A gente vai ter algum deck De repente no Pioneer De aventuras Com essa carta voltando Não sei Vamos ver aí Mas era uma carta que jogou muito Nós temos esse cara aqui Que honestamente Achei meme Vou botar aqui Custo 5,25 Toda vez que ele ou outro Não manda entrar em campo de batalha Sobre seu controle Você pode comprar uma carta E descartar Esse cara Eu nunca vi jogar em lugar Absolutamente nenhum Tá Acho que nem no draft Isso aqui jogava Então não entendi muito Porque esse cara entrou Se você lembra desse cara Jogando em algum deck Em algum lugar Que isso foi impactante Deixa nos comentários Porque cara Eu não faço a menor ideia E aqui por último Entrar na história Uma carta que eu Lembro Não lembro de ter jogado muito Na verdade Eu acho que tinha deck de rogues Que fazia tombar E aí essa carta jogava Pra dar draw Porque ela custa 3 a menos Se tiver 7 ou mais cartas No cemitério do oponente Então Ela é uma carta até ok Também até pra commander Eu já joguei com ela Em alguns decks meus Tinha um deck de ladinos De fazer tombar Também Que eu usava essa carta Mas também não acho Que ela tenha sido Não acho que essas duas cartas Estejam Em pé de igualdade A altura Das outras cartas Não tá Aqui nós temos Seguindo né Epic downfall Uma remoção Que jogou bastante Na época Exila a criatura Com custo de mana 3 ou mais Depois nós temos O rankle Esse carinha aqui Cara Viu bastante jogo também Mais uma fada Ladino aí Bem chatinho Foi uma carta Que ficou bem carinha Não sei quanto Que esse cara tá Hoje em dia Mas foi uma carta Que ficou bem carinha Porque ele Todo combate Toda vez que ele causava Dando de combate Ele podia fazer 3 habilidades aqui Bem legal Aí nós tínhamos O Scraw Talisman Que não lembro Disso ter jogado No T2 Mas isso aqui Virou uma alternativa Para o commander Bem forte Para decks De combo Poderem buscar As peças de combo E aí nós vamos ter Witch's Vengeance Que é uma global O menos 3 Menos 3 Para um tipo de criatura escolhido É uma global Que mata Um tipo de criatura Então ele acabou Jogando No sideboard De alguns decks Específicos Depois a gente vai Passar Aí sim Para Claim the Firstborn Que ele primeiro Jogou bastante No T2 Depois ele jogou Muito no histórico Eu não sei Se essa carta Chegou a jogar Pioneer Mas no histórico Na época Que o histórico Ainda era legal Que não existia O Alckmin Não existia Algumas coisas Meio absurdas Que a Wiza Desinventou Cara Eu jogava Com um Hackdus Sacrifice Que era muito maneiro Que tinha Claim the Firstborn Muito legal Essa carta Depois a gente vai Ter Amber Cleave Que cara Ela detonou Assim Chutou Bumbuns Mundo afora Tanto no Standard No físico Quanto nos Formatos Do Arena Essa carta Jogou muito 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 É uma carta Muito Opressora Uma carta Muito forte Uma das melhores Cartas lançadas Com certeza Em Eldraine Ela custa 6 Mas custa 1 a menos Para cada criatura atacante Imagina Você faz Mana bicho 2 manas bichos 3 manas bichos No turno 4 Você já está batendo Podendo pagar 3 Para equipar com essa carta Sabe A criatura equipada Ganha mais ou mais um E tem a Double Strike Ou seja Golpe duplo E atropelar Porque quando ela entra Em campo de batalha Ela tem flash E quando entra em campo de batalha Você pode anexar Uma criatura que você controla Cara Muito forte essa carta Muito A gente tem o Iron Craig Feats É uma carta que se eu não me engano Chegou a jogar Modern Se eu não me engano Se eu não estou muito louco E também joga bastante Commander Mas na época do T2 Não lembro dessa carta ver jogo Para ser muito sincero E ele meteu mais um louco Colocando Mercador do Vale Merchant of the Vale Que você pode pagar 1 na aventura Descatar uma carta E comprar uma carta Depois você pode pagar 3 É um bicho 2-3 E pagar 3 Descatar uma carta E comprar uma carta Eu não lembro desse cara Ter visto o jogo Se eu estou enganado Se eu estou com a memória fraca Vocês me lembrem aí nos comentários Mas acho que ele só meteu louco No verde aqui Cara Olha isso Edgewall Inkeeper Foi até Reprintado recentemente Em alguns decks de Commander Toda vez que você conjura Uma mágica de criatura Se tiver aventura Você compra uma carta Esse cara é muito Muito, muito forte Jogava muito Na época do T2 Na época de comida De comida não De aventura De comida Era o Fisting Troll King Custo 6, 7, 6 Vigilão se atropelar E quando ele ia ter campo de batalha Se você conjura da sua mão Você cria 3 tokens de food Token de comida Sacrifica 3 tokens de comida E devolve ele Do seu cemitério Para o campo de batalha Só pode ativar no seu turno Esse aqui também jogou Um pouco na época Mecânica de comida Era muito forte No verde A gente teve por exemplo O Gilded Goose Que joga aí até hoje Nos Commanders No Arena E na época Eu jogava muito também Porque ele podia virar Sacrificar uma comida E dedicionar uma mana De qualquer cor E ele mesmo podia pagar 2 E virar e criar uma comida Então era uma carta Muito, muito boa Muito forte E Trail of Crumbs Isso aqui, cara Meu Deus Como isso aqui Era um inferno Existia o deck Jund Tinha o deck Jund De sacrifício, né E aí você tinha comida E tinha o Corvold E assim, cara Era assim Essas 4 cartinhas aqui Essas sim 4 cartinhas, ó Excelente Ótima memória E aí ele vem Com as multicoloridas, né Do um 40 Toad Na época Foi criado um Acho que era um Esper ou um BW Que se chamava 40 Toad, né Era desse encantamento Específico Que, cara Era muito chato O deck Muito forte Rodou por um bom tempo Foi bem forte A gente tinha Drawing the Lock Que era um counter Ou uma remoção Jogou muito no deck De rogues, por exemplo No deck que fazia Os oponentes tombarem Cartas, etc e tal É O Rei Carith, né A gente teve Alguns decks Que jogaram com esse cara Não foi tão opressor Mas foi uma carta forte A gente tem hoje Pô Commander Brawl Cara Muita gente é fã Dessa carta, né Porque querendo ou não Ele permite você montar Um deck 5 color Mas ele não tem 5 cores No custo, né Mais nas habilidades Então é uma carta muito legal E ele foi um buy a box, né Então era Era uma carta promo Da coleção E por último Corvold Que inclusive saiu até Num deck de Brawl Na época de Eldraine Se eu não tô muito enganado Foi a época que eles Criaram o Brawl E aí nessa época Eles lançaram decks de Brawl E foram os primeiros decks Se eu não me engano Talvez os últimos Eu acho Eu não sei se eu tô Se eu tô muito louco Das ideias Mas acho que foram os primeiros E últimos decks Brawl Pré montado Que foi do Corvold Da Lela Dois decks incríveis Dois cartas incríveis Inclusive muita gente tem Deck de Commander Desses carinhas até hoje E cara Realmente Olha essa lista de cartas aqui Muito legais E aí Como cartas incolores Nós tínhamos O Genge Bruto Jogou bastante Decks agressivos Era bem bom E era uma comida A gente tinha A Serpente De custo X Se eu não tô maluco Essa menina Já viu o jogo no Pioneer Lá no começo do Pioneer Ela viu Tá Viu o jogo E por último Como não dizer Como não falar Eu acho que O Forno da Bruxa Junto com o Lucky Clover Foram os dois artefatos Mais Absurdos Que foram lançados Aí Nos últimos anos Do Magic Principalmente pensando No T2 Obviamente Pensando no T2 Foram os dois artefatos Que causaram muito E Viu muito o jogo No T2 Depois viu o jogo Em outros formatos Né E aí Uma das cartas Mais icônicas Né Do Do De Eldraine E aí Se não bastasse Né Ele ainda fala Aqui ó É As de cima São 50 Mas a lista De De Staples Do Commander E Boas cartas Né Não param Eu não incluí O Torbran O Ring Rock Knight Beanstalk Giant Dance of the Mance Grungooli Golden Egg Midnight Clock Deadwick Nossa Deadwick Era um mago azul Que jogou muito também Corridor Monitor Witch and Well Barted Cow É muito mais Esse Corridor Monitor Acho que ele exagerou um pouquinho Mas sim Tem algumas cartas Aqui muito fortes Que ele não citou Né Ele realmente não citou E aí por exemplo Ele coloca aqui Fera das Demandas Absurda Uma das cartas Cara Mais roubadas Que eu já vi Assim Mais Um design Mais assim Desnecessário Que eu já vi Na minha vida Sabe Muito boa Essa carta Obviamente que ela não é Absurdamente roubada Senão ela teria sido banida Mas é muito forte Essa carta A gente tem o The Great Hand Uma cartinha que Eu não lembro dela ter visto Muito jogo na época Mas é uma carta Super amada Por jogadores de Commander Obviamente É uma carta muito boa E tá precisando de mais reprints Aí Ultimamente saiu aqui e ali Mas ainda não é suficiente Temos aí O Death in Silence Que teve uma época Que jogou muito Uma época recente Jogou muito no side Do Pioneer E que chegou a bater Mais de 20 reais Essa carta Ninguém tinha essa carta E quem tinha Tava vendendo a mais de 20 Surreal Ainda bem que ela parou De jogar aí Voltou a ficar barata E aí O Robber of the Reaches Carinha também Viu muito jogo no T2 Muito jogo Nos Monohead agros E assim cara É uma lista realmente Invejável Pra qualquer coleção Uma lista invejável De cartas de power level Não só power level Alto por si só Mas cartas que possibilitam Você utilizá-las Em qualquer formato Em vários formatos Né E principalmente cara Cartas que jogaram muito T2 Cartas que Vem em jogo no No Pioneer Por exemplo Até hoje Algumas que já até Enfim Você pode encontrar por aí Às vezes no Modern Às vezes no Legacy E com certeza Muitas e muitas e muitas Que jogam Muito Commander Cara E isso aqui Eu acho que quem Quem viveu essa época Vê essas cartas Eu acho que pode ter Um sentimento Meio misturado Né Eu acho que algumas cartas Podem trazer um sentimento Muito bom Daquela época de Eldraine E outras pode trazer Uma péssima Uma péssima memória Pra vocês Eu queria saber Né O que que vocês acharam Né Você que passou Pela Pra essa época Pra essa época de Eldraine Vai chegar A altura da primeira Eldraine Deixa nos comentários Deixa nos comentários Tô muito curioso Não esqueça De clicar no link Do apoia-se Que tá na descrição Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Não deixe De deixar O seu like Deixado Nesse vídeo E também Se inscrever no canal Agora é rumo A 20 mil Hein galera Vambora Vamos fazer essa força aí Pra gente bater os 20 mil Até o final do ano Tamo junto Beijo no coração Até a próxima Falou Vale Tchau